Saudações neto-bebáticas! Bem, estamos aqui em campo preto. Black screen. Será que as torres tortas voltaram? Não, pessoal. Basicamente elas voltaram e também não voltaram. Basicamente, isto são edifícios das torres tortas. Sim, é verdade. Mas temos aqui algumas alterações porque, pronto, isto está assim meio avancalhado, não é? Temos aqui já uns edifícios porreirinhos. Temos aqui o relógio. O nosso relógio está de volta. Já podemos ver as horas durante o jogo, não é? Será que está certo? Bate certo. Muito fixe. Os olhos batem certo. Muito fixe. Portanto, temos aqui edifícios grandes. Muitos andados. Muitos baús. Uma zona de super interesse. Dando os pontos salgados era interessante. Eu tinha muitos baús. E é um ponto de grande referência deste capítulo. Agora ainda está melhor, ok? Ainda está melhor. Porque depois, debaixo desta areia toda, ainda há níveis subterrâneos que contêm mais baús e mais segredos. Portanto, esta é uma zona do mapa que tu podes aterrar aqui e dizer sim senhor, eu vou ficar bem servido de loot, porque realmente tem aqui bastantes baús, bastantes coisas. Nós vemos aqui um autocarro, vemos aqui isto não deixa eu passar por aqui. Temos aqui munições, temos aqui baús a salar um pouquinho. Temos aqui muitas coisas. Depois aqui temos um pouco de água. Praticamente esta cena ficou alagada. Muito fixe este cenário. Curto muito este cenário. Muito fixe. Temos aqui mais munição, etc. Mais um baú. Temos aqui esta caravana à luz. Temos aqui montes de coisas que tu podes utilizar, ok? Portanto, basicamente isto é umas torres tortas assim meio banhosas, para se desfazer a vontade dos jogadores no Epic Games. E temos então aqui tudo isto. Temos aqui mais um tesourinho e tal. Muito fixe aqui esta zona. Portanto, é uma zona que eu recomendo altamente. Agora, é claro que vem para aqui muita gente. E vai ser complicado sair daqui vivo. Mas se sairmos daqui, ficamos já com um bom arsenal, ok? Portanto, este é mais um novo ponto de interesse desta nova temporada. Eu sou NetWeb. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve. É grátis. Temos um passatempo para o passo da batalha. E ativa as notificações. Subscreva o canal e todas as minhas redes sociais. E comenta aí o que tu achas desta zona aqui. Que eu, por acaso, não sei o nome. Que ainda não descodifiquei. Não joguei o suficiente. Mas está ainda tão belo que eu depois procuro, então, para meter. Mas, uma vez, obrigado. NetWeb is off. Arrasa!